Música Meu nome é Jeffrey Matos e eu coordino um projeto de telefone para nós grandes na Aruba, junto com diferentes NGO's. Eu quero uma linha de telefone para nós grandes, para chamar e vir em contato e conversar com a gente. Essa é a meta principal e nós queremos encorajar todos nós grandes para seguir a chamada. Nós estamos recebendo uma chamada durante o último dia e nós queremos sostenermos grandes. Nós queremos sostenermos grandes, para chamar e conversar ou ter algum pensamento ou necessidade para nos ajudar. Ao mesmo tempo, nós somos um time de voluntários que te ajuda muito bom no projeto aqui. Nós queremos sostenermos uma pessoa para ouvir o nosso telefone. O time de voluntários é sostenermos e entusiasmo para nos ajudar e responder as perguntas diferentes que nós temos e dar uma guia de necessidade. Nós queremos ter uma guia de necessidade. Nós queremos sostenermos grandes para nós grandes. Nós queremos ter uma guia de necessidade. Nós queremos ter uma guia de necessidade. que nos ajudar nos grandes com diferentes habilidades e agües não estão ativos para que estarem em contato com os grandes. Llamar e escutar. E nós queremos pedir toda a família para que estarem escutados grandes e chamarem e querem em contato. Apesar de que nós podemos visitar, mas o nome é seguro que nos ajudamos grande e não estão mentalmente ativos. E nós queremos ter uma queda ativa na nossa comunidade. No quadro de situação de crise com a Aruba, também atualmente, a nossa fundação, por um instante, para trabalhar junto com os diferentes NGOs e dar um sustento. Nós oferecemos infraestrutura para serem com diferentes NGOs, para o uso de gê, para diferentes projetos que nós temos. E nós também, as horas, junto com a Fundação, formar parte do Telefone Online para nós grandes. E, ao mesmo tempo, nós também, como Fundação, temos uma iniciativa para que estarem em contato com os membros. Nós temos 300 membros que, regularmente, vai em contato com nós via telefone e também com os voluntários. Essa é a roupa essencial. É um momento aqui, com a Aruba, está em situação aqui. E, por isso, nós queremos estar em contato com os membros. E, por isso, nós queremos estar no único momento para que nós possamos monitorar a situação que está com os membros. Por isso, eu quero agradecer todos os voluntários que nos ajudam aqui com a Linha de Telefone. E, por isso, nós estamos fazendo um tremendo trabalho. E eu quero pedir uma obrigação para a motivação para seguir esse trabalho aqui no bem-estar dos membros. E, por isso, eu quero agradecer The